A Rádio Vibe Mundial apresenta Programa Ed Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa A apresentação Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida Boa noite queridos amigos da Vibe Mundial A Rádio que toca a sua vida E eu, Eduardo Costa, Ed Costa Toco a sua música E para abrir este programa de hoje Com chave de ouro Nós escolhemos uma música maravilhosa Para abrir o programa de hoje Eu vou contar uma historinha Primeiramente Do nome desta música Que eu, Eduardo Costa, Ed Costa Vou tocá-la a Orgo Hammond Essa música, a tradução do nome É Poeira de Estrelas Só que o nome real dela em inglês É Stardust 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 Quer dizer Poeira de Estrelas Então eu, Eduardo Costa Vou cantar a oração Só um pouquinho Eu já vou entrar ao órgão Hammond Tocando Sometimes I order Como é que é mesmo? Eu já vou entrar ao órgão Hammond Agora é o amigo Eduardo Costa ao piano Daqui a pouco eu vou entrar com o órgão Hamilton Repare a rasgada que vai dar o Hamilton Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Que prazer que me dá Dar essas rasgadas com o órgão Hamilton Coisa linda Grandes Momentos Musicais Com Ed Costa Que prazer, mas que prazer mesmo Queridos ouvintes Queridos amigos A Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Eu agora vou trazer para vocês Uma cantora Ela é brasileira, mas mora há muitos anos em Paris E o nome dela é Alouette Não, perdão Alouette é o nome da música que ela vai cantar Desculpe, é tanta coisa para lá e para cá Que tem hora que eu saio para um lado Eu vou para o outro, mas eu chego junto Desculpe a comparação Ela chama-se Denise Emer E ela é brasileira Carioca, mas está há muitos anos em Paris Reparem que coisa linda Como essa moça canta bem em francês Porque eu falei que ela é brasileira Se não Vocês não iriam nem acreditar Alors, pour tous les amis de la France Sa chanson très jolie Avec sa chanteur brésilienne Denis Emer Alouette Meu amor Meu amor Eu vejo a luz rir Porquê você vai agora? Não, perdão Lá-bas, na noite ainda É a reina do mundo Reste mais um segundo Reste mais um segundo Vem com mim A luz dos céus nos descobrindo E só o amor nos casera Certo, é o amor impossível Que o mundo não querendo rir Reste mais um momento Reste mais um momento Reste Avec moi Alors que eu te trompe Ele é o que eu te trompe Que eu te trompe Réveiller Mesmo L'alouette Que porte por nós O cheiro Reste mais um momento O que eu te trompe 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 Você está ouvindo Na Vibe Mundial FM Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Grandes Momentos Musicais Com Ed Costa Com Ed Costa Esta próxima música Eu vou oferecer Para aquelas pessoas Que gostam um pouquinho de açúcar Sugar 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 baby Não não Sugar Sugar Vamos lá então Sugar Ha 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 The Herches Vamos lá The Herches Vamos lá Sugar 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 Oh Honey Honey You are my candy girl And you got me wanting you Sugar Sugar Honey Sugar Açúcar E Honey Honey É Mel Coisa linda A música está bem adocicada Corrigindo Corrigindo Honey é querida É que é tanta coisa na cabeça Tem hora que eu saio para um lado do outro Mas a música é maravilhosa Vamos lá mais um pouquinho Sugar Sugar Honey 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 Sugar Baby Make you like so sweet Yeah 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 Pour a little sugar on it Oh yeah Pour a little sugar on it Honey Pour a little sugar on it Baby Make you like so sweet Yeah Pour a little sugar on it Honey Ah Sugar Honey 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 É Mel E Honey É a querida da música Corrigindo Coisa linda Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Que prazer Que prazer Que prazer mesmo Que eu tenho de estar aqui com vocês todos os domingos às 18 horas 6 da tarde Ah uma informação para vocês entrem no meu site www.edcosta.com.br Este programa já está lá Inclusive lá vocês vão ter o prazer de ouvir e assistir também porque sem querer querendo a gente acabou fazendo um canal de televisão no site e olha tá bombando para todo lado eu gosto de música eu faço música há muitos anos e o prazer que eu tenho é imenso e enorme de poder estar sempre aqui com vocês levando essas músicas que mais marcaram os melhores momentos da sua vida e complementar. O tanto que eu tô falando os melhores perfumes estão nos pequenos frascos por isso os programas Ed Costa Eduardo Costa de rádio e televisão tem a medida certa do seu bom gosto musical e tá nóis e agora eu vou chamar um deles infelizmente não está mais entre nós mas foram muito amigos meus e fizemos muitas apresentações no tempo da jovem guarda. O Márcio e o Ronald e eles vão cantar emoções os VIPs vamos lá emoções com os VIPs O Márcio e os VIPs vamos lá Pois, quando você voltar, nunca mais há de partir, porque eu vou lhe pedir. Você está ouvindo, na Vibe Mundial FM, programa Ed Costa, apresentação Eduardo Costa. Mas o nosso amor é grande até demais, e vai durar. Até você voltar, a ver depois, quando você voltar, nunca mais há de partir, porque eu vou lhe pedir. Corrigindo o nome da música, é emoção, não é emoções. Porque emoções é do amigo Roberto Carlos, e essa dos VIPs é emoção. E a gente acaba até se emocionando de lembrar desses tempos maravilhosos que nós passamos lá na Jovem Guarda, e naqueles shows lindos. Nossa, puxa vida, parece que foi ontem, viu? A vida passa e passa tão depressa, e se não fosse a música, ficaria mais difícil ainda. É que com a música a gente vai se alegrando, vai tocando para frente de um jeito mais alegre do que ficar só se preocupando com o que vai acontecer amanhã. Eu nunca me preocupei nem com o que vem pela frente, e às vezes eu lembro de um pouco do que ficou para trás, eu olho no retrovisor. Mas a gente tem que olhar sempre na frente, porque atrás vem gente, no bom sentido. E para encerrar este programa de hoje, eu vou trazer um cantor maravilhoso, Kenny Lodgins, e a música Footloose. Vamos lá? Essa música é dos anos 80, gente. Coisa linda! Footloose, oh yeah! Footloose, oh yeah! Footloose, oh yeah! Você está ouvindo, na Vibe Mundial FM, programa Ed Costa, apresentação Eduardo Costa. Estou ouvindo, na Vibe Mundial FM, programa Ed Costa. Tchau. Oh, oh, Footloose, anos 80, coisa linda, que prazer, que prazer mesmo que eu tenho de alegrar um pouco essas tardes, essas tardes de domingo para vocês, queridos amigos, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Ed Costa Show, as músicas que mais marcam seus grandes momentos. Você pode ter a música Ed Costa em seu evento, orquestra show, grupos musicais, bailarinos, violinos, cantores, músicos itinerantes e muito mais. Para mais informações, acesse o site www.edcosta.com.br. E-mail edcosta.com.br. Telefone WhatsApp. É 11-96907-4656. Repetindo, 11-96907-4656. Eu quero aproveitar mais uma vez, mais uma vez, agradecer a todos os nossos ouvintes das redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mails, etc, etc. E por Tulemon, os amigos de Tulemon, os amigos de todo mundo que me pedem músicas. E eu recebo muitas mensagens pelo meu WhatsApp, né? Lá vai. É 55 Brasil, 11 São Paulo. O telefone é 99607-4656. E o nosso telefone fixo, se ainda alguém quiser matar a saudade, é 11 São Paulo, 3051-2120, 3051-2120. Diretamente lá nos nossos estúdios, aqui na Alameda Franca, em esquina com a Avenida 9 de Julho. É lá que a gente comanda as músicas para todos os cantos do Brasil, com muito carinho. Queridos amigos, queridos ouvintes, um abraço carinhoso e até o próximo domingo. Ótima semana. Tchau, tchau. A Rádio Vibe Mundial apresentou Programa Ed Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida Ed Costa Show As músicas que mais marcam seus grandes momentos Você pode ter a música Ed Costa em seu evento Orquestra Show Orquestra Show Grupos musicais Bailarinos Violinos Cantores Músicos itinerantes E muito mais Para mais informações, acesse o site www.edcosta.com.br E-mail Edcosta Arroba Edcosta E-mail Telefone Telefone 11 São Paulo 9 6907 4656 Contamos com a sua ligação Um beijão Ed Costa Show Liga